Fala meus amigos do Youtube Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Rafael do Via Sem Fim Tudo bem com vocês meus amigos? Eu vou te mostrar uma planta aqui Essa planta que estava dentro da minha casa Na minha sala Você vai ver antes e depois Ela não ficou bem A Dracena não fica bem dentro de casa Pelo menos aqui não ficou Olha só como que ela estava antes Bonita, rosa, bem rosada É muita diferença Muita diferença mesmo Aqui nesse canal eu vou fazer Mudanças de lugares, de plantas E vocês vão ver qual é melhor E qual não é melhor Em determinado local Antes que ela morresse eu tirei Coloquei lá de fora Pra ver se ela vai melhorar Aqui meus amigos Eu não posso deixar de falar pra vocês Caiu a árvore Que ficavam minhas plantas todas aqui embaixo Que é onde que está a cachorra Tinha muita planta minha Na ventania que teve Quebrou a árvore A árvore caiu em cima das plantas todas Aqui como vocês estão vendo Infelizmente Plantas lindas minhas Acabaram quebrando galho Eu tive que colocar em outro lugar Tive que colocar nessa parte aí Que vocês estão vendo Olha o pedaço do tronco Que eu preferi deixar aqui O chifre de viado estava agarrado nessa árvore Eu nem sei o que fazer Se vocês tiverem alguma ideia pra me falar Pode falar Pendurar em algum lugar Apoiar na parede A ideia que vocês tiverem Por favor Coloquem no comentário aí Que é uma forma da gente se interagir E vocês participarem do local Das coisas aqui de casa A maioria das plantas estavam todas aí Meus amigos Vou mostrar um pouco da planta da Fran Lá do Amazonas É minha amiga E amiga de vocês também Olha aí Rafael Como que tá Rosa do deserto jogado Ainda Olha meus pilão Tudinho Rosa por lá Cáqueta por lá Ainda não tá bacana não Não tá fácil Meu quintal Olha Tá uma bagunça Terrível Outra hora eu te amostro Porque não tá fácil não T Pensando Tра T sensei Tensi Que Acai Tensi Mesir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.